O governo encaminhou ao Congresso uma nova proposta de reforma da Previdência, onde destrói a atual Previdência, social e solidária, e cria o sistema de capitalização individual. Se hoje as aposentadorias são custeadas por trabalhadores, patrões e governos, com essa mudança, o trabalhador muito provavelmente contribuirá sozinho para a aposentadoria, sem garantia de algum benefício no futuro. Quando se aposentar, pode ser que não tenha nenhum dinheiro na sua conta individual. Claro que o objetivo não é melhorar o sistema atual. Na verdade, eles só querem levar o dinheiro da aposentadoria para os grandes grupos econômicos e para os banqueiros. Os bancos, com esse dinheiro, irão arriscar no mercado financeiro, sem nenhuma garantia. Se o fundo perder no mercado, o contribuinte perde junto, podendo até no futuro não receber nada. A propaganda oficial diz que o dinheiro será aplicado em investimentos produtivos, só que nos países onde existe esse sistema, isso nunca aconteceu. O primeiro país a implantar esse tipo de capitalização foi o Chile, em 1981. Naquela época, o atual ministro da Economia do Brasil fazia parte da equipe chilena. Agora, 38 anos depois, os primeiros trabalhadores que conseguiram aposentar estão recebendo muito menos do que foi anunciado. O cenário é triste. No final de 2018, as aposentadorias chilenas valiam apenas um terço do salário mínimo daquele país. No Brasil, isso hoje seria pouco mais que 300 reais. Lembrando que o governo brasileiro quer desvincular o piso de benefícios. Com isso, é possível receber menos que o salário mínimo. É uma vergonha. A escolha do sistema de capitalização no Chile trouxe miséria à população. O mais terrível é que lá, o resultado dessa política foi uma onda crescente de suicídios entre os idosos. Com isso, o Chile ocupa hoje a primeira posição no número de suicídios na América Latina. O Brasil não tem interesse em disputar esse recorde de suicídios. Se aprovada a proposta do governo brasileiro, todos os trabalhadores serão prejudicados. Os trabalhadores rurais, os informais e outros que não têm renda regular poderão chegar à idade de se aposentar sem ter renda para se manter. A Constituição brasileira diz que a saúde, a previdência social e a assistência social devem ser custeadas por toda a sociedade. E você deve estar se perguntando, nesse novo sistema, como ficam os outros benefícios, como as aposentadorias especiais, por invalidez, auxílio-doença, acidente de trabalho, salário-família e salário-maternidade, entre outros? A resposta é simples. O sistema de capitalização não cobre nada disso. Apenas aposentadoria. E quem prestaria os serviços de reabilitação profissional, uma vez que o trabalhador contribuiria apenas para uma instituição financeira? Novamente, a resposta é ninguém além do próprio trabalhador. A proposta da capitalização é cuidar só da aposentadoria. Vantagem mesmo? Só para os banqueiros, que vão lucrar bastante. Ah, e os governos, que se livrariam da responsabilidade de atender os trabalhadores, deixando de pagar as aposentadorias e outros benefícios. Já os trabalhadores, mais uma vez, seriam obrigados a sustentar banqueiros internacionais sem nenhum retorno. Não dá para aceitar essa proposta. Diga não à capitalização na Previdência Social. Eu imagino, pela trajetória que conheço do senhor, que o senhor tenha mais apreço aos bancos, aos banqueiros, à escola de Chicago, ao regime previdenciário, à la ditadura de Pinochet. Mas estamos numa casa do povo e eu queria que o senhor, por favor, respondesse por que o povo deve acreditar de novo. O último ciclo foi um ciclo de um monte de promessa para supostamente tirar o Brasil de uma suposta recessão, reforma trabalhista para crescimento econômico, privatização para crescimento econômico, congelamento de investimentos em áreas estratégicas para crescimento econômico. E o que o senhor mesmo trouxe como estatística são quase 50 milhões de trabalhadores fora do mercado formal. E o senhor, sinceramente, ainda tem coragem de comparar o que o senhor chama de gasto, mas é investimento que Previdência é direito, de 700 bi na Previdência com gasto de educação. Ah, está investindo aqui, gastando aqui, não dá para gastar aqui, quando na verdade se sobrar não vai nem poder investir em educação, porque está congelado o aumento de investimentos por 20 anos nessa área. É para pagar dívida com o banco, seus amigos do lobby, lá do escritório, senhor ministro. Pare de mentir para o povo, senhor ministro. Essa reforma, que na verdade é um desmonte da Previdência, é o fim da Previdência, não é para atacar os tais privilegiados, é entregar para os seus amigos banqueiros aquilo que hoje é direito. E eu queria que o senhor respondesse mais explicitamente, o senhor não o fez ainda, qual que é o custo da capitalização? Será, para a transição para a capitalização, será que é por isso, senhor ministro, que o senhor quer trazer para essa casa a desvinculação total do orçamento para cobrir esse custo? E por fim, nos 20 segundos que me restam, senhor ministro, o senhor deveria estar aí representando o povo, mas está sendo investigado por fraudes envolvendo logo os fundos de pensão que serão beneficiados por essa reforma e vou entregar para o senhor um requerimento de informação da nossa bancada para que o senhor possa nos esclarecer. Uma pessoa para quem faltam dois anos e meio para se aposentar, se a reforma que o senhor propõe passa antes de faltarem dois anos, a pessoa vai precisar trabalhar 17 anos. Eu queria lhe fazer uma pergunta bem objetiva. O senhor disse que está fazendo o melhor que o senhor pode e o senhor disse que o que o senhor está propondo para o Brasil tem justiça, é justo. Então eu gostaria de saber se o senhor experimentaria viver apenas um mês, um único mês da sua vida com 400 reais. O pessoal vota não, presidente. E aproveitando, a turma do Bolsonaro tem que parar de divulgar fake news, parem de enganar o povo. A reforma da Previdência apresentada para essa casa reforça desigualdades históricas. Ignora que as trabalhadoras domésticas nem sequer têm sua carteira assinada pelos patrões. Ignora o que é a realidade de trabalhadores rurais no campo. E diz que eles têm que contribuir 20 anos. Ignora que nós mulheres temos jornada tripla. Ignora que vivemos num país com 40 milhões de trabalhadores informais, com 27 milhões de pessoas sem trabalho. Há aqueles que escolheram o lado dos bancos. A gente escolhe taxar os bancos e escolhe o lado do povo.